E aí galera, tudo bem? Eu twittei aqui pra vocês, né? Pra saber se vocês queriam que eu descolorisse o meu cabelo ou não Porque eu tô louquinha pra descolorir Eu sei que não é dessa forma Fazendo chuquinhas Eu teria que fazer com a toquinha Eu tenho o kit todinho Nem sei o que tá Tá ali Eu tenho o kit todinho, né? Toquinha, puxaca, mas ia ficar um chiapinho Eu quero uma coisa grande, grande Agora Agora o negócio é o seguinte São 22 horas e Minto 23 horas e 3 minutos O negócio é o seguinte Galera, tô mostrando antes E vou mostrar talvez o durante, né? Que negócio aqui E o depois Se o negócio fica laranja Fudeu Eu não quero laranja Eu quero que fique mechas, mechas Maravilhosa Maravilhosa Eu vou mostrar Veja Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Aí galera, olha É assim que começa É assim que faz Assim não é Já era, né? Eu não sei Eu sei que Eu tenho surtos Por isso que eu cortei meu cabelo Que era compridão Que vocês viram já Eu tenho esses surtos Mas olha Não consigo ninguém fazer isso Que eu estou fazendo em casa, tá? Vocês corram pro salão E façam Tá galera? Eu não sei Eu não sei se estou fazendo É assim Se não for Da nossa Jesus Jesus me ajuda Gente, me ajuda aí galera Como é que eu faço aqui? O pessoal está toitando Pedindo pra eu começar Pela franja Eu deixei os fiozinhos Aqui Não sei se vocês estão vendo Que a franja toda hora Também não vai pegar bem comigo, né? Não vai pegar Vai parecer uma paquita Agora eu já Gente, será que isso vai dar certo? Agora eu não sei quanto tempo Eu tenho que ficar Onde que eu fiz? Eu fiz aqui Agora eu tenho que fazer aqui É isso? 20 minutos Socorro 20 minutos Meu marido já leu Disse que é 20 minutos Mas não é assim, tá galera? Não façam assim Mas eu estou fazendo Vocês sabem que eu não Né? Então Por favor Vocês corram Um cabeleireiro Profissional Tem que ser profissional, tá gente? Porque isso Corre o risco Eu estou correndo o risco De quebrar todos os fios Do meu cabelo Mas eu corro qualquer risco Oi galera Passei, olha Ficou tudo Desmilinguido Né? Lombido Pra escavar O que é que é que é o cabelo? E lombiu Eu passei com as mãos mesmo Olha só E agora Sobrou tudo isso aqui E agora galera Passa tudo de novo E eu tive que ir na frente E atrás Como é que eu falo? Não sei Não, já passou Passou Passou, passou? É Agora Você escolheu se der Esperdiço o resto Joga para o resto Joga para o lixo Isso Joga para o lixo Opa, que prazinho É isso aí também Tá bom Galera Depois eu mostro o que está Tá? Bem desse lado Então galera O outro passo é esse Eu estou sabendo Através de uma amiga minha Eu pedi um socorro E eu tive que colocar Papel alumínio E agora eu tenho que esquentar Tá? O negócio é esquentar Esquentar no máximo Que o negócio foi descolorir Porque o meu cabelo Já tinha tido a preta Então é mais ou menos assim Tá? Eu volto Depois eu vou mostrar o resultado Tchau galera Oi galera Então Após uma hora Uma hora e quanta amor? Uma hora e quarenta Uma hora e quarenta Com o descolorante No cabelo A web diva A nova web diva Ficou assim Olha o resultado Vocês gostaram? Olha Ficou uma coisa assim Socorro Embelece Socorro Gente olha Não aconselho Vocês fazerem isso Em casa Em hipótese alguma Tá galera? Olha Eu tinha tudo aqui Certinho Toquinha Tá vendo? Aqui tem furinho Aqui O espelhinho Não O pentinho Desculpa Desculpa O pentinho Pra puxar O cabelinho Eu não tem Eu fiz Eu fiz aquela chuquinha E deu nisso galera Vocês tão vendo aí Não sei se tá dando pra ver Tudo que meia vermelhado Tudo que meia vermelhado Eu tô pagando a língua Porque minha mãe adora o vermelho Eu achava Eu achava Olha galera Olha galera Então Socorro Embelece Pelo amor de Deus Socorro Gente Não é que eu não tenha Pra pagar Embelece O problema é que eu já marquei Três vezes Embelece Só que eu não consigo Sair de casa Será que a embelece Poderia vir Até minha Vir Até minha casa Por favor Para ajeitar o meu cabelo Eu gostaria que ficasse Pelo menos igual Da Janaína Sabe assim Meio que Cobre É Cobre Uma coisa Dourada Que chamasse atenção Aí sim Ficaria um cabelo Digno de um Web Diva Mas assim Socorro Bom galera Eu vou passar Algumas fotos Também De como ficou O final Tem que mandar beijo Para o Sans Mário Beijos para quem? Sans Mário O novo O look É assim Da minha vida? Ele pediu Para no próximo vídeo Você mandar beijo Beijos então Para o Sans 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 Mário Mário Do Twitter Beijos Estreladíssimos Meu Web Diva Toda Luana Do Twitter Obrigada Também a galera Que estava me ajudando A Fernanda O Julio O Julio Pelo todo Se eu tinha pintado Pelo todo Socorro Galera Beijos Estreladíssimos E por favor Oi galera Se vocês estiverem vendo Me ajudem aqui O Web Diva Para a Luana Eu só queria deixar um pouco Mais dourado Mas assim Como que pode? Me ajuda Como assim? Mais brilhante É isso? Mais brilhante Mais brilhante Dá para ver aí galera Direitinho Dá para ver? Tá Então Sou eu agora Meu marido acordou Com uma Web Diva E vai dormir Com outra Web Diva Sortudo assim Tá vendo? Beijos Estreladíssimos A Web Diva Para a Luana Tchau galera Tchau 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 Tchau